Foi tanto amor Que nos queimava Pra tanto amor Só uma noite não chegava Foi tanto amor E na loucura de carinhos e desejos Até o tempo admirando os nossos beijos Sentindo inveja de nós dois até pará-la Hoje eu sei Perder você foi para mim um sacrifício Sente tua falta Pois você foi o meu vício Doce ilusão Que quando passa deixa dor Meu amor O que me espanta é você não ter notado Que eu te marquei e que pra mim ficou marcado Pois o que houve entre nós dois Foi tanto amor Hoje eu sei Perder você foi para mim um sacrifício Sente tua falta Pois você foi o meu vício Doce ilusão Que quando passa deixa dor Meu amor Meu amor O que me espanta é você não ter notado Que eu te marquei e que pra mim ficou marcado Pois o que houve entre nós dois Foi tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor A CIDADE NO BRASIL